Agora, esse silêncio está chamando a atenção de fato e de todos, porque eu acho que é algo inédito, né? A Dora daqui a pouco vai... A gente já pode puxar isso com a Dora? É algo inédito, né, Dora? Isso atordou, né, Dora? Completamente inédito, do mesmo modo que quase tudo é inédito, né? Você vê que a gente estava falando desse inéditismo toda hora. Agora, é algo que chama muita atenção não ter se manifestado por rede, presencialmente, um telefonema, nada. Por meio de um aliado poderia ter dado o recado, ter querido se isolar, ficar sozinho, não recebeu ninguém no Alvorada. E isso me pareceu o seguinte, quando eu vi as manifestações todas imediatas do mundo do exterior e do mundo político aqui, da institucionalidade. A institucionalidade toda se manifestou na direção do reconhecimento, ao parabenizar o eleito do reconhecimento da eleição. Então, acho que o presidente Jair Bolsonaro não quis falar porque percebeu que falaria sozinho ontem. Falaria sozinho. Não havia ninguém na institucionalidade dando qualquer apoio. Temos ainda... Não caberia as Forças Armadas falar, mas evidentemente que ao longo do dia, hoje vai se buscar algum tipo de posição do Ministério da Defesa, avaliação sobre, talvez não do ponto de vista, sabe, político, eleitoral, mas do ponto de vista da realização das eleições, da lisura, da logística, da infraestrutura. E aí, nessa manifestação, se vier, a gente já pode perceber alguma coisa. Mas eu concordo com vocês, acho que o suspense, a expectativa é pela manifestação do presidente Bolsonaro, que deve perceber uma coisa, se demorar muito, daqui a pouco torna-se irrelevante, porque, como é que é na política, não tem espaço vazio, certo? Já tem um eleito, já tem uma nova movimentação, as pessoas já falam. Então, ontem já foi ontem, já acabou, sabe? Então, se ele também não ocupar aí um espaço, nem que seja de oposição, para falar para o povo que votou nele, muita gente, ele pode se tornar irrelevante. Até para poder liderar essas pessoas, porque ontem estavam absolutamente perdidas. Aí tinha, claro, grupos muito, muito pequenos, mas fechando rodovia, sobretudo no sul do país. Acabou de chegar a mensagem aqui de um apoiador do presidente da República, ao longo de todo esse processo, nos xinga todos os dias, de forma sistemática, e hoje mandou a seguinte mensagem, eu apoio o golpe militar. Então, a gente precisa de uma fala do presidente para orientar essas pessoas e mostrar que o processo democrático se dá dessa forma, né, Dora? Ou então, se ele não fizer, vão ficar desorientadas, cada um no seu canto, porque não tem ambiente, elas não têm o que fazer. Caminhoneiros, lá eu acompanhei isso, Carla, ontem, os caminhoneiros, as falas, aquelas falas muito tipo Roberto Jefferson, Sérgio Reis, sabe? Vamos, não vamos aceitar, e vamos fechar, e vamos até o fim, o golpe. Vem cá, o caminhoneiro lá, com todo respeito ao caminhoneiro, mas lá no Palhoça, que parece que chamava o lugar, acho, tenho a impressão que o comandante das Forças Armadas, o alto comando, não está exatamente para obedecer essas ordens. Hoje, a gente já tem, aí temos um, de fato, um chefe das Forças Armadas, Bolsonaro, e um já de direitos se encaminhando, que é o Lula, são essas pessoas, né, que as Forças Armadas atendem. Então, acho que não tem a menor condição. Isso era esperado, sabe? A justiça eleitoral, falei bastante com o Supremo no dia anterior, o que esperado o day after? Um, ações de lobos solitários, nada de muito, porque estamos todos preparados. Por isso que me deu também aquela, quando eu vi todo mundo se manifestar imediatamente, sei lá. Você viu que não demorou, estava todo mundo ali engatilhado, né? Isso eu também nunca vi, porque sempre tenho tempo. O que mais demorou foi o Joe Biden, que demorou 40 minutos, depois do resultado. Todo mundo ali, enfileirado. E isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que, olha aqui, estamos todos aqui no respaldo à democracia. O que o presidente ia dizer ontem, não sei. O que ele vai dizer hoje? Mas, Eduardo, não que eu esperasse um gesto de elegância política de Bolsonaro, não esperava, mas eu esperava um pouco mais de pragmatismo em relação à própria persona política dele. Porque Bolsonaro ainda é jovem, tem 68 anos, é um candidato viável para daqui a 4 anos, é uma liderança em potencial para a oposição. E ontem, o que ele fez, e tem feito até agora, é um desrespeito a todo o seu eleitorado. Não só o eleitorado de Lula, que também merece respeito, mas a esse eu não esperava que ele prestasse algum tipo de referência. Mas ao dele, aquele que de bom coração foi lá e votou em Bolsonaro porque achava que era a melhor alternativa para o Brasil. E mais, está desrespeitando, inclusive, esses caras aí que defendem esse absurdo de golpe militar porque isso é alimentado por ele. Aqueles empresários que trocavam mensagens e foram flagrados lá pela PF pedindo golpe, não tiraram isso da própria cabeça. Eles não foram de zero a golpe sozinhos. Eles foram alimentados pelo presidente, comiam na mão do presidente. E Bolsonaro está desrespeitando, inclusive, não que eu ache que essa turma mereça algum respeito. Mas certamente estão se sentindo abandonados pelo presidente. Porque foram iludidos, caíram num conto, entendeu? Do vigário é feio falar, né? Então não. Caíram num conto. Somente por causa dos personagens envolvidos na coisa. Num conto, sabe? Num conto. E quando você diz, seria um gesto de pragmatismo, de inteligência. Mas o presidente Bolsonaro não é uma pessoa que pense, ele reage só. Ele não pensa. Se ele tivesse pensado, comentávamos ontem, e tivesse feito o governo com dois tons a menos, estava reeleito. Porque foi muito, com tudo que aconteceu, gente, com tudo que foi dito, com tudo que foi feito, com tudo que não foi feito, não é? Temos esse resultado, né? Ali, quase ganhou a eleição. Então, eu fico imaginando, se ele tivesse pensado, tido atitudes mais inteligentes do ponto de vista político e do ponto de vista do que é a civilidade, do normal, de perceber como as pessoas reagem, como você tem que lidar com as pessoas, né? Ele não sabe lidar com as pessoas. É uma pessoa reativa, impulsiva. E ontem, já estou achando aqui, já estou evoluindo o pensamento. Já que ele é assim, ainda bem que não falou, né? Ué? Certo? Porque ali, naquela coisa... Eu fiquei achando, quando ele não tem um discurso, gente, ele tinha certeza da vitória. Se ele não tem, porque você vê o discurso do Lula ali, preparado, lido, enorme. Estavam preparados, porque, sabe, a vitória era uma possibilidade. Então, estavam preparados imediatamente a falar. Presidente, a derrota era uma possibilidade, não é? Então, vamos aqui, preparar, vamos... Eu tenho a impressão que o povo político dele, centrão e tal, tinha essa ideia, que precisava de alguma coisa preparada. Mas ali a gente está vendo agora que ele que prevaleceu e não se preparou. Bom, a gente vai falar das piscadelas do centrão para o presidente eleito, a gente vai falar da formação do corpo ministerial que começa hoje, da transição que começa hoje também. A gente tem muito a tratar. Todo mundo já foi apresentado, todo mundo já foi escalado, só falta ele, meu galo. Bateria. De volta ao poder, depois de 12 anos, o ex-presidente Lula começa a pensar na transição e na composição dos ministérios, a partir de 2023. Ontem, na eleição mais acirrada da história da democracia no Brasil, Petista foi eleito para um terceiro mandato ao vencer Jair Bolsonaro por 50,9 contra 49,1% dos votos válidos. Lula venceu em 13 estados, incluindo Minas Gerais e todos do Nordeste. O presidente, então candidato à reeleição pelo PL, levou a melhora em São Paulo, Rio de Janeiro e todos os estados do Sul e do Centro-Oeste. A diferença foi de pouco mais de 2 milhões de votos. Após a vitória, durante o discurso em um hotel em São Paulo, Lula falou em unir o Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Como aqui há outros trechos do discurso de ontem, aí na sequência a Dora analisa para a gente aqui o todo desse discurso, ou pelo menos alguns dos principais trechos destacados. Ao lado do vice-geral do Alckmin, presidente eleito, afirmou ainda que é preciso recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. E reforçou em mais de uma oportunidade que a vitória dele representa o imenso movimento democrático, acima de partidos políticos, interesses pessoais e ideologias. Preciso retomar o diálogo com o legislativo e o judiciário, sem tentativa de exorbitar, intervir, controlar, cooptar, mas buscando reconstruir a convivência harmoniosa e republicana entre os três poderes. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Lula também abordou a importância da mudança de imagem do Brasil no exterior e chegou a dizer que o país é grande demais para ser relegado. Afirmou ainda que é preciso trazer de volta a alegria de ser brasileiro e o orgulho que sempre houve do verde e amarelo e da bandeira nacional. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. O presidente eleito disse ainda que terá como compromisso o número um acabar com a fome no Brasil. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Foi um discurso agregador que pregou a união entre as pessoas, entre os eleitores e também para o meio político, né, Dora? O que você achou do primeiro discurso do presidente eleito? Bom, achei primeiro muito bem pensado fazer um discurso por escrito. Naquele momento da emoção, no quadro que a gente tem, sabe? Improviso não era bom. E não é o forte do Lula acertar sempre no improviso, tá? Ali pode ter escorregadela. Então foi muito bom fazer um discurso que foi pensado exatamente para dizer ao Brasil que o Brasil, não sei se na sua totalidade, mas boa parte, precisava ouvir. Talvez não todos gostariam de ouvir, mas todos precisavam ouvir, tá? Talvez só a metade, uma metade gostaria de ouvir aquilo e a outra metade não, mas todos precisavam ouvir, porque é disso que se trata. Então, do ponto de vista de um discurso feito, pensado, lido, ok. A prática, aí veremos. Mas ali as diretrizes, pelo menos, estão postas, porque é muito diferente a situação, né? O Lula, quando governou, ele fala não enxergar na oposição o inimigo. Foi tudo que o PT fez no governo. Só que o mundo é outro e não pode mais fazer isso. Lembra, o Lula governou com... Toda hora ele falava de... Debochava um pouco das pessoas. Ah, esses 5% que estão contra a gente, saudade e tal, situação completamente diferente. Hoje você tem uma expressão da sociedade gigantesca, né? Então, essa pacificação, essa união a que ele se refere não pode ser só retórica. Mas, sendo retórica para início de uma conversa, já acho muito bom. Era o que precisava, tá certo? Por isso que eu achei o discurso ali na medida do que era necessário. Quem fez esse discurso ou quem, as pessoas que fizeram que isso tudo sempre é obra, é uma obra conjunta, né? E com o aval final do candidato, do presidente, enfim, da pessoa que vai fazer. É assim que funciona. Então, essas pessoas, essa equipe, quem fez, pensou muito, abordou, acho que foram abordados todos os temas que eram necessários do ponto de vista da tese, está perfeito. Acho que não ficou nada de fora. É, se no discurso de 4 anos atrás a gente ouviu referências ao comunismo, a estirpar, ideologia de gênero, e pregação, como é que é a doutrinação nas escolas, dando uma pista, né, do que seriam os próximos 4 anos, a gente não ouviu uma palavra de revanchismo ontem. bolsonarismo, não foi um termo citado pelo presidente. Até porque eu acho que ele vai procurar atuar no sentido de que esse bolsonarismo que seria um legado, não existe. Existem as pessoas que votaram, mas eu acho que a ideia ali desse campo é... Lembra que ele falou muito durante a campanha, o Lula, volta pra casa, fica quieto, né? São coisas que dão indicação que não tem muito a intenção de reconhecê-lo como um contendor agora no governo, sabe? Eu acho que haverá adversários, claro, Lula sabe disso, melhor que todo mundo aqui, ele não parece que ele considere, sabe? Bolsonarismo, o Bolsonaro. E aí não fala disso, porque isso realmente também não fala em petismo, não fala em lulismo, sabe? Porque são termos que invocam uma divisão que não cabe. Então a gente torce pra que aquilo que tá ali na tese passe para a prática. E não tem por que duvidar que o esforço não será esse de colocar em prática. Não há. Não há nada que autorize, tá certo? Até a ação ser contrária, nada autoriza a gente a supor que possa ser, a prática pode ser diferente dessa... A tese é chata, que parece que é uma coisa inventada. Não, desse compromisso, vai, feitos no discurso. É porque ele tem noção de que é muito maior do que o petismo em si, o movimento que o elegeu, né? Uma união de algo maior. Agora, vamos passar pela Paulista? Ontem, né? O presidente... Até porque, desculpa, Carla, tem muito ouvinte cobrando aqui, falando, ah, vocês estão falando de um discurso, mas o da Paulista foi diferente. Foi mesmo. Na Paulista, ele já teve um outro perfil, um outro tom no discurso, falando para os seus. Que aí foi o freestyle, né? Que a gente estava esperando um pouco mais cedo ontem. Ele vai ler o discurso todo, ali naquele momento, primeiro pronunciamento, leu, e aí na Paulista, ele se soltou e fez o que ele faz muito bem, né? Que é falar com as pessoas. Fez questão de agradecer ao povo nordestino, região onde venceu Jair Bolsonaro em todos os estados. Eu acho que hoje é dia de nós que moramos em São Paulo agradecer a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu aniversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer a dos 215 milhões de habitantes, mas o povo do nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição, e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar esse país. Bem, ainda nesse discurso da Paulista, Lula declarou que a campanha desse ano foi a mais difícil do que ele fez, estava ali em cima de um trio elétrico, voltou a falar que vai governar para todos, especialmente para os mais pobres. Fez aí, como a gente ouviu o agradecimento ao povo nordestino, região onde o Lula venceu Jair Bolsonaro em todos os estados, falou que quer saber de Jair Bolsonaro se haverá uma transição tranquila ou não, e isso também todo mundo quer saber, e que vai tirar alguns dias para descansar. Vamos acompanhar, como será o dia de hoje se Jair Bolsonaro de fato vai se manifestar. Dia de hoje também de Lula. Elaine Feires está com a gente acompanhando o dia seguinte dessa vitória. Bom dia para você, Elaine. Olá, Sheila. Bom dia para você, para os nossos ouvintes. a gente fala aqui em frente à residência do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na região de Alto de Pinheiros. Chove muito aqui nessa região desde a madrugada. A movimentação tranquila, apenas a gente, mais uma equipe aqui de reportagem que chegou a pouco, uma chuva muito intensa, ele descansa neste momento e até no discurso na Paulista falou que vai tirar pelo menos um ou dois dias de descanso e a partir de amanhã ele já tem direito a montar a equipe de transição. que é uma equipe que terá direito até por meio de um decreto a informações do governo, de órgãos federais e esse processo de transição precisa ocorrer claramente caminhando com o presidente Jair Bolsonaro que até o momento não se pronunciou, não ligou, não fez nenhum tipo de menção ao resultado das urnas do dia de ontem. então a expectativa para como será feita essa transição ela é muito grande ontem mesmo no discurso na Avenida Paulista o ex-presidente Lula falava que estava alegre e meio preocupado e preocupado no sentido justamente de abrir esse diálogo e para entender como é que vai ser feita essa transição. Se essa transição for feita como já é de costume ela implica na criação de 50 cargos 50 membros dessa equipe para justamente fazer essa transição no período de dois meses após ser marcada para o dia 1º de janeiro um domingo todo esse processo a gente ainda aguardando a expectativa hoje Lula a expectativa de que fique com a sua família aqui dentro ainda não há qualquer tipo de movimentação de apoiadores porque chove bastante aqui na região de Alto de Pinheiros e também algo que foi ventilado mais cedo é da expectativa da chegada do presidente da Argentina Alberto Fernandes que deve visitá-lo hoje essas informações ainda não estão confirmadas a gente ainda está buscando um contato aqui com o pessoal da assessoria de imprensa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Sheila Tá certo Elayne obrigada pelas informações gente a Elayne está ali tadinha tentando segurar o microfone aí tem a imagem tem o guarda-chuva e falta mão mas não falta informação Elayne bom trabalho para você debaixo de muita chuva a gente volta a fazer contato daqui a pouquinho até mais dois dias para descanso do presidente eleito é pouco né Dora mas é muito pouco claro dá só um respiro e aí já começa a transição mas você vê né essa quando ele faz alusão a necessidade de uma transição tranquila por óbvio né essa que se imagina que talvez o presidente Jair Bolsonaro queira atrapalhar mas bom temos lei para isso para começar né temos a necessidade de cumprir lei temos toda uma equipe que não necessariamente concorda com a maneira do presidente Jair Bolsonaro se conduzir né temos um congresso que se manifestou por meio dos seus presidentes da câmara e do senado imediatamente congresso não gosta de ruptura porque congresso gosta de voto porque o voto é que faz o congresso então não haverá se houver qualquer pode eu acho que talvez problemas pontuais eu acho que até poderão ocorrer de maneira mais acentuada do que o usual porque transição tranquila maravilhosa super civilizada só aquela lá do FH em de dois mil e dois mil e dois dois mil e dois para ou 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 pois é mas aí é aliado não é nem transição então tá tem ali o problema tal está criando isso é uma coisa né que eu acho que pode ocorrer o que não pode é negativa porque isso tem uma lei que proíbe a a equipe que está saindo enfim de de não dar os dados né então isso pode gerar se não for conduzido de uma maneira normal legal civilizada isso pode gerar atritos barulhos mas já tem gente trabalhando do mesmo jeito que tinha gente trabalhando para formar esse ambiente de imediata reação de respaldo ao resultado da eleição tem gente trabalhando no bastidor e do lado do presidente Jair Bolsonaro tem bons interlocutores tá tem só gente maluca não tem gente inclusive gente eleita pelo congresso isso eu ouvi do ministro do supremo que citou até alguns nomes citou o nome por exemplo da senadora eleita Tereza Cristina presidente do Banco Central enfim gente que tem a cabeça no lugar então se esse pessoal prevalecer vamos ver o Henrique nosso ouvinte diz o seguinte olha eu que nem saí da minha casa preciso de mais de dois dias para descansar dessa eleição e olha que eu não tenho 76 não eu tenho 37 é o nosso ouvinte falando do sul do país sabe quem é que vai responder se vai ter uma transição tranquila ou não quem é que vai fazer o presidente Jair Bolsonaro Natália Paz ah ela sabe ela tem certeza como vai ser tem ela está acompanhando tudo ela vai trazer informação ao vivo agora para a gente né Natália Paz todas as respostas bom dia para você Oi Carla muito bom dia para você Megali Sheila também para a Dori para quem está nos acompanhando por enquanto temos mais perguntas do que respostas porque por exemplo estamos agora nesse momento aqui no Palácio da Alvorada a gente chegou por volta das 6 horas da manhã e até o momento nenhum indício de uma possível fala de um possível pronunciamento por parte do presidente Jair Bolsonaro se de fato ele vai aceitar o resultado das urnas o resultado das eleições ou se ele vai contestar desde ontem à noite a imprensa ficou aqui no Palácio da Alvorada aguardando essa manifestação mas acontece que o próprio ajudante de ordem aqui por parte do presidente Jair Bolsonaro ele avisou que após o resultado das eleições o presidente acabou se recolhendo aqui no Palácio da Alvorada e foi dormir cedo por volta das 10 horas da noite as luzes aqui do Palácio da Alvorada foram desligadas e ninguém mais entrou ou saiu aqui da residência oficial do executivo e até o momento não tem qualquer tipo de indício movimento zero por enquanto inclusive muitos apoiadores estiveram ontem à noite aqui aguardando uma manifestação de Bolsonaro e quando foram comunicados pelo próprio Palácio da Alvorada aqui pelo próprio GSI de que não teríamos fala do presidente eles acabaram indo embora e não apenas aqui no Palácio da Alvorada na própria esplanada muitos manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estavam acompanhando a apuração tínhamos duas expectativas de vitória do presidente Jair Bolsonaro ele iria para a esplanada para fazer um pronunciamento caso perdesse tínhamos a expectativa de um pronunciamento aqui mesmo no Palácio da Alvorada nenhuma coisa nem a outra aconteceram então por enquanto nenhuma fala do presidente inclusive a gente conseguiu conversar com alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro inclusive parlamentares e ministros que foram avisados de que Bolsonaro não iria conversar com ninguém ontem após o resultado ele apenas se reuniu com o vice na chapa dele o general Braga Neto e não atendeu mais nenhum parlamentar mais nenhum ministro mais nenhum aliado dele permaneceu em silêncio mas conversando com esses mesmos aliados eles afirmam que não há clima para a contestação das urnas eletrônicas do resultado das eleições e essa conclusão por parte desses aliados veio depois da fala do presidente da Câmara Arthur Lira que no discurso dele ontem parabenizando a vitória do agora então presidente novo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva o Lira acabou dizendo aí que faz parte da democracia e que o país o Brasil não vai aceitar qualquer tipo de revanchismo ou até mesmo de perseguições então a gente permanece aqui com mais perguntas do que respostas e aguardando essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro que a gente lembra que muitas vezes já contestou o sistema eletrônico de votação as urnas eletrônicas não respondeu claramente até agora desde o início da campanha se iria aceitar caso perdesse as eleições e até o momento não se manifestou então o movimento zero por enquanto mas é claro a gente permanece aqui de plantão aguardando essa movimentação uma possível fala do presidente Jair Bolsonaro Natália você está no cercadinho o famoso cercadinho há apoiadores por aí na alegria na tristeza na doença na saúde por enquanto nenhum apoiador aqui no Palácio da Alvorada viu Megara apenas a imprensa que está de plantão desde cedinho que saiu muito tarde ontem e voltou muito cedo hoje até nos questionamos aqui se de fato não teríamos apoiadores aguardando o presidente Jair Bolsonaro já cedo aqui no Palácio da Alvorada como é de costume eles chegam muito cedo mas até agora não há apoiadores aqui a expectativa é de que eles possam chegar aí ao longo do dia justamente aguardando uma manifestação de Bolsonaro mas por enquanto nenhuma movimentação mas Natália a entrada e o acesso para esse local ele é organizado por alguém do governo ou é um acesso liberado por exemplo a pessoa que viajou não sei de algum outro estado viajou do sei lá do sul do país foi para Brasília para acompanhar a apuração da eleição se quiser chegar aí no cercadinho hoje pode entrar assim normalmente pode entrar sim Carla porque o Palácio da Alvorada apesar de ser a residência oficial do executivo ele acaba sendo acaba se tornando também um ponto turístico e é um lugar muito bonito aqui a gente não consegue entrar claro lá no Palácio para fazer essa visitação mas aqui no lado de fora esses apoiadores ou até mesmo quem não é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e queira conhecer aqui a área externa do Palácio da Alvorada pode vir vai ter que ali claro entregar documentação fazer um registro junto com o gabinete de segurança institucional e fica aqui nessa área de fora junto com a imprensa nesse cercadinho esse espaço aqui do cercadinho que eu estou atrás de mim onde tem os colegas de imprensa aqui é apenas da imprensa mas do outro lado aqui vou tentar virar para vocês verem tem uma várias bancadinhas várias cadeiras onde esses apoiadores onde esses visitantes ficam então tem esse livre acesso claro nessa área externa é só chegar aí para quem está aqui em Brasília e veio acompanhar essa apuração pode chegar que não vai ter muito acesso lá para cima onde realmente fica o Palácio da Alvorada mas nessa área externa aqui entregando documentação pode ficar aguardando pode ficar sentado fazendo foto fazendo live o que bem entender claro dentro das regras aqui do GSI mas por enquanto nada ontem o governador eleito de São Paulo Tarcísio Freitas foi questionado sobre como teria sido a reação do presidente eles são muito próximos ele disse que não conversou com Bolsonaro diretamente mas que o presidente estaria sereno tranquilo difícil acreditar mas Tarcísio vai falar o que né e que trabalharia hoje normalmente como em qualquer segunda-feira não sei se é uma alternativa o presidente seguir trabalhando sem falar nada sobre o que aconteceu ontem em algum momento ele vai ter que se posicionar em frente ao microfone será no mínimo questionado a respeito do assunto obrigado Natália qualquer novidade é só avisar até mais pessoal bom a gente segue a Natália citou né aqui as falas de algumas das autoridades eu vou então colocar um trechinho do que disse o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira pediu pacificação é hora de desarmar os espíritos estender as mãos aos adversários debater construir pontes propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento empregos saúde educação e marcos regulatórios eficientes tudo que for feito daqui pra frente tem que ter um único princípio pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro o presidente do Congresso do Senado Rodrigo Pacheco falou em sociedade dividida e cobrou uma reunificação do Brasil o papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil encontrar através da União as soluções que são reclamadas pela sociedade brasileira dando um basta ao ódio a intolerância ao desrespeito às divergências nós temos um país plural diverso e o exemplo dos mandatários o exemplo das instituições é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se reunir novamente o presidente do Supremo Tribunal Federal ministra Rosa Weber pediu União em busca da paz conclamo a todos amplo esforço coletivo e que nele nos irmanemos brasileiros e brasileiras em prol da União do respeito e do fortalecimento das nossas instituições em busca da paz do desenvolvimento econômico e social e dos avanços civilizatórios que todos almejamos Nas redes sociais o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso adversário de Lula em 94 e 98 parabenizou Lula pela vitória e escreveu venceu a democracia venceu o Brasil Bom, a gente continua de olho também nas manifestações protestos que há desde a vitória de Lula com bloqueios de caminhoneiros em algumas regiões do país até para entender a dimensão disso e o quanto vai crescer ou vai se esvaziar a gente fica de olho nas interjeções agora pela manhã Santa Catarina Mato Grosso do Sul principalmente Rio de Janeiro também a gente faz contato agora com Amanda Oliveira que nos traz um resumo do que está acontecendo agora em termos de protestos Amanda, bom dia Olá, bom dia para você bom dia a todos duas rodovias do Rio registraram bloqueios por conta de protestos de caminhoneiros na manhã de hoje a rodovia Presidente Dutra na altura de Barra Mansa no sul fluminense segue interditada e a BR-101 na altura de Campos dos Goitacazes no norte fluminense já foi liberada isso de acordo com a Artérias Fluminense a concessionária que administra a via na Dutra os bloqueios começaram por volta de meia-noite e meia e duram até agora Barra Mansa que é a altura ali que está acontecendo esse protesto fica a mais ou menos 130 quilômetros de distância ali da capital fluminense a polícia rodoviária está no local tentando negociar com esses caminhoneiros são cerca de 30 manifestantes lá no local o engarrafamento já chega a quase 15 quilômetros de distância isso de quem vem de São Paulo para o Rio de Janeiro porque quem vai do Rio para São Paulo tem cerca de 5 quilômetros de engarrafamento porque alguns alguns motoristas eles conseguiram retirar aquela divisória da pista e fazer o retorno e voltar para o Rio de Janeiro desistindo aí de uma possível viagem agora a BR-101 em Campos dos Goitacazes que fica a mais de 270 quilômetros de distância do Rio ficou totalmente interditada em ambos os sentidos por um pouco mais de 30 minutos inclusive pneus foram queimados ali na via e além do Rio os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também registraram movimentação manifestação de caminhoneiros no domingo e também na manhã de hoje Obrigada Amanda pelas informações vamos seguir de olho Deixa eu registrar a mensagem aqui do nosso ouvinte Moisés que é de Osasco e contou o seguinte minha filha está parada em um bloqueio de estrada em Santa Catarina está numa excursão do coral da escola não conseguiu retornar a São Paulo por causa desses bloqueios dos caminhoneiros dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estão impedindo a passagem em algumas das rodovias não é a única mensagem que chegou de ouvinte viu Dora falando de prejuízos para as pessoas que estão tentando seguir a vida normalmente isso acaba trazendo um aspecto muito negativo Prejuízo quer dizer ainda que esses focos além de serem isolados trazem problemas prejuízos da população isso provoca reação isso daqui a pouco dependendo de para onde provoca intervenção da polícia enfim o desfecho para essas pessoas que eu vou te falar pelo que eu vi no discurso totalmente iludidas achando que podem coisas que não podem que não está ao alcance delas não sabem como funciona e aí elas tem um líder que engambela engana porque fala coisas como se ele presidente da república não pode como é que o caminhoneiro lá na BR não sei das quantas vai poder e a pessoa não percebe isso aí eu olho pena é uma palavra chata da gente usar mas sabe com uma certa meu Deus do céu o que essas pessoas estão achando ontem tinha uma vigília de umas pessoas eu vi também você viu com tritas rezando fazendo assim como se estivessem sendo crucificadas e o que será do meu país está tudo acabado e quem disse para essas pessoas que estava tudo acabado sabe isso é muito ruim me deu um aperto no coração de verdade você viu isso as pessoas ajoelhadas essa imagem elas me lembraram aquelas imagens de norte-coreanos se jogando no chão e urrando de dor obviamente forçados a fazer isso a cada vez que morre um dos líderes 15 daquela pobre nação mas eram pessoas que estavam fazendo isso de livre e espontânea vontade de livre e espontânea vontade como se o mundo tivesse acabado ontem o sentimento quer dizer você manipular lidar com essas pessoas quer dizer ali é gente igual a gente sabe e naquela situação de absoluto desespero os outros lá voltando para o caminhoneiro o cara se arriscando a ser preso tem o trabalho tem a carga dele tem o caminhão tem a vida para tocar tem a família que está em casa enfim uma série de coisas por um troço que é nada e por acreditar em algo absolutamente vazio é bem triste viralizou um vídeo de uma é adolescente gente ela deve ter 14 15 anos no máximo Raquel desesperada passando mal também a família abanando a garota porque para ela o mundo tinha acabado a eleição representa a gente não sabe exatamente o que na cabeça dessa adolescente e agora é justamente esse o passo da reconstrução por parte do presidente por parte de todos nós está chegando muita mensagem aqui eu estou respondendo a alguns ouvintes algumas pessoas nesse sentido de o eleito não me representa a gente está dividido sim eu não quero saber e tudo mais e agora do jogo nos resta o diálogo e unir essa população de volta porque a gente está do mesmo lado e a gente costuma dizer Dora que nem sempre os políticos seguem os nossos interesses muitas vezes eles seguem os próprios interesses e a gente fica dividido do lado de cá o que é isso e deixar pautar a sua emoção a sua vida por causa do os caras nem sabem quem são vocês sabe eu tinha uma amiga uma vez que ela foi dar um depoimento numa determinada situação e havia era um momento em que o presidente do senado Renan Calheiros estava numa situação horrível e ela dizia assim ao microfone eu odeio o Renan Calheiros eu odeio o Renan Calheiros e eu fiquei olhando ali quando acabou eu chamei ela falei fulana Cristina o nome dela o Renan Calheiros não te conhece e ele está pouco se importando e ainda que te conhecesse porque ele me conhece e pouco se importa com o que eu penso ou o que eu digo e é isso sabe e outra também acho que a gente não precisa todo mundo se unificar pensar do mesmo jeito não belezura oposição Megália e o outro falavam em quatro quatro divisos mas eu não estava dividido em dois bolsonaristas lulistas e aqueles que os fanáticos rejeitam os dois e os grupos se convergem eventualmente e é isso quer dizer tem agora o que não dá é para fazer isso sem um pingo de olho na realidade que é isso que o caminhoneiro que vai lá coitado achando que pode convocar as forças armadas não tem civilidade não é serenidade ponderação está tudo bem esse país aqui nesse aspecto da moderação da habilidade política é um pelo menos foi até agora e eu acho que será capaz de retomar um país que passa por e eu estou falando só recentemente morte de um presidente na véspera o outro que assume uma constituinte com a ditadura nos calcanhares dois impeachment e vamos que vamos inflação lá do alto e saímos anistia e saímos vivos machucados vivos do outro lado que é isso é que é importante se temos essa capacidade amigo não dá para ficar apostando no contrário que a gente vai se tornar né bom vamos lá vamos passar pelos estados agora disputas estaduais mas a gente não chama reportagem só vamos falando os vencedores São Paulo Tarcísio de Freitas venceu Fernando Haddad será o novo governador de São Paulo e Tarcísio falou em diálogo com Lula foi muito bom no Rio Grande do Sul Eduardo Leite superou Onyx Lorenzoni em Pernambuco Raquel Lira também do PSDB venceu Marília Reis do Solidariedade e no Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel obteve 56% dos votos válidos e derrotou o capitão Contar do PRTB foram os três governadores eleitos pelo PSDB na Bahia Jerônimo Rodrigues do PT levou a melhor sobre a CM Neto no Amazonas Wilson Lima do União Brasil foi reeleito e na Paraíba João Azevedo do PSB também terá um novo mandato reeleição também no Espírito Santo Renato Casagrande permanecerá no cargo por mais quatro anos em Alagoas Paulo Dantas do MDB também conseguiu a reeleição ao vencer Rodrigo Cunha do União Brasil em Santa Catarina deu Jorginho Mello do PL que superou Décio Lima com uma ampla vantagem 71 a 29% em Rondônia o atual governador Coronel Marcos Rocha do União Brasil foi reeleito e em Sergipe Fábio Mitigieri do PSB venceu Rogério Carvalho do PT aqui Dora somado os dois turnos PT e União Brasil elegeram o maior número de governadores quatro cada um na sequência vem PSB MDB e PSDB três PL Republicanos PP e PSD venceram em dois estados cada Solidariedade Solidariedade e Novo elegeram um governador cada que tal essa essa formação nos estados Dora uma coisa é diverso né a diversidade agora eu li em algum lugar ontem assim foram eleitos Lula vai ter que enfrentar 14 governadores de oposição aí essa conclusão foi somaram né os governadores eleitos por partidos que até então estavam no outro campo e é é chegaram a essa conclusão que governadores de oposição gente não existe governador de oposição tá pode ter o partido dele mas o governador ele não é de oposição ele administra ele não faz oposição e quando faz a oposição pode não se dar bem temos o exemplo recente do Dória governador João Dória quando ele parte para a oposição por mais mal visto com toda a razão que ele tinha na questão da pandemia né estava coberto de razão né e o governador fazendo oposição no exercício da oposição não é algo que seja bem visto pela sociedade então acho que do ponto de vista dos governadores não temos uma prevalência né marcada de nenhum partido e ainda que tivesse sabe acho que não significa grande coisa o governador tá ali pra ter boa relação é bem o que disse o governador eleito de São Paulo da Ciso de Freitas quando faz essa manifestação gente de imediato sendo ele um aliado de zero hora nem de primeira hora né ele ele dá indicação exatamente isso porque ele ele é uma pessoa que vem do da burocracia do 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 manifestamento né ele sabe como funcionam as coisas na estrutura do estado então ele já deu essa essa indicação de que é isso olha relações de governo estadual com governo federal são relações institucionais administrativas que dizem respeito ao bem-estar da população ponto parágrafo mais tarde a gente fala sobre formação de ministérios por aqui nosso ouvinte Paula quer saber das opiniões de Dora Kramer tem algumas sugestões aqui então já já a gente aborda esse tema e a gente aborda também a questão da Carla Zambelli vai falar também muitos ouvintes perguntando Carla Zambelli então já já a gente fala sobre isso e também vai falar sobre o esporte porque o Palmeiras precisa de apenas uma vitória para conquistar o título do Brasileirão 2022 e o Flamengo é campeão da Libertadora a senhora persegue o Flamengo é verdade né e temos uma flamenguista aqui no estúdio descobri há pouco eu? pois é eu não é pra eu não eu falei assim eu porque é verdade eu tá mas é que eu não sou fanática né assim eu não gosto de futebol por exemplo eu acho admirável quando vocês sabem tudo antes do meu horário um pouco não o Palmeiras aí a Libertadores o fulano não sei nada disso o que eu sei menino é que a gritaria perto de casa no dia do jogo não foi vida e olha que eu moro num lugar que não é não é assim de aglomeração na Ipanema na Copacabana na Lagoa eu moro em São Paulo e foi a mesma coisa de gritaria pró Flamengo o Flamengo é a quinta torcida de São Paulo só fica atrás dos quatro grandes tem mais que o que a portuguesa tem mais que o Guarani tem mais que no Brasil inteiro né no Brasil inteiro foi a festa eu gostei por mais que não ligue para futebol eu gostei bem em boas mãos futebol com Milton Neves oferecimento Perdigão manda brasa com Perdigão na brasa casa do construtor aluguel de equipamentos ligue 0800 200 02 17 e se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce Hamilton bom dia como é que vai meu caro Megali tudo bem Megali tudo ótimo Carla Bigato nossa primeira ministra Sheila Magalhães Oi Milton vamos falar um pouquinho do futebol que é a coisa mais importante dentre as menos importantes e o futebol tem aí o Flamengo como campeão mas eu entendo que o árbitro errou no segundo cartão para o beck Pedro Henrique do Atlético Paranaense ali ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso ficou o time do Filipão um herói desse ano sem um jogador com um jogador a menos aí o Flamengo que tem mais time acabou ganhando e só por 1 a 0 e o Gabi ex-gol ele fez um gol que a minha avó de sombrinha faria também o gol estava aberto era só cutucar ele só faz gol fácil ou gol de pênalti aliás não tem tem errado pênalti por aí mas vamos deixar isso pra lá vamos tocar bola o Flamengo está de parabéns impressionante a festa rubro-negra e o Corinthians vai indo Palmeiras é campeão brasileiro não precisa nem continuar e espero que esse maldito turno e retorno pontos corridos que a CBF crie vergonha na cara e acabe com essa desgraça e boa semana pra todo mundo